Então por um a gente acorda, ficamos pra... Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei A cor do mar No céu azul No preto mar A cor do mar A cor do mar No céu azul A cor do mar A cor da cor do mar Quando a gente se confundi O que eu tenho Sem a mente de chuva Sem a mente de papéis No meio Dentro da suca No alto da becira provel A gente se Easy Com a mente de chuva Polícia é a energia do céu A gente graça água sagrada Tchau, tchau. Tchau, tchau.